Rê, aqui vamos fazer o seguinte, a gente tem um quilo de costela bovina pra fazer essa receita. Pode colocar um pouquinho de azeite aí. Eu vou colocar sal e só sal fino no momento que a gente vai colocar direto aquela carne pra fazer na frigideira. E a gente teve, a gente recebeu a Paula aqui. Tá bom, né? Foi, tá ótimo. Espetacular o que a gente falou, o pessoal tava mandando as mensagens. Muito legal. Então, eu chamo muito aqui no Instagram, gente. Oi? Então, a Lilian tá falando parabéns ao programa por trazer uma nutria diferente todos os dias. Isso ajuda muito na busca pra uma alimentação saudável. Cada profissional tem uma opinião que diverge um do outro algumas vezes, mas cada um de nós temos uma realidade e cada dia nos mostra um caminho possível de se conseguir uma meta. E é legal receber pessoas diferentes por conta disso também, né? Porque são várias opiniões, como você disse, e a melhor opinião é juntando a informação de todas e é isso que a gente tenta fazer todos os dias. Então, aqui ó, um quilo de carne, então da costela, aqui direto na panela. Uma coisa interessante dessa receita é que a gente consegue ter uma cremosidade por conta da mandioca cozinhar junto. A mandioca tem bastante amido, então não há necessidade depois de você colocar nada, né, Rê? Exato. Aqui, quem não quiser fazer essa receita com costela, tem algum outro, alguma outra proteína, por exemplo, que você acha que combinaria com os mesmos ingredientes a gente fazer, Rê? Eu acho que aquelas carnes mais duras, assim, tipo um lagarto, que você vai ficar bastante tempo na pressão. Eu acho que até o músculo ia ficar bem interessante, né, pra fazer. O músculo é interessante. Aliás, nós fizemos aquela receita com músculo, que ficou espetacular, por Isabel, e eu falei até que minha avó fazia uma outra receita. Nesse mesmo estilo? Não, eu falei daquele dia, lembra, que eu falei que fazia cobrindo a... Ah, com a costela. Com a costela. É verdade. Então, a costela, quem quiser fazer, a pressão, sempre que a gente vai utilizar, a gente complementa só dois terços da panela, deixa um terço sempre livre, que é pra segurança, muita gente tem receio de fazer as receitas na pressão. Então, dessa forma, complementa dois, deixa um. Uma outra coisa interessante, não tá certo e errado. Muitas vezes as pessoas que estão nos acompanhando, vão e colocam a costela e colocam ela pra cozinhar. E ela perde o sabor. O molho fica muito saboroso, mas ela perde o sabor. Então, quando você dá essa passada e sela ela inteira, só com sal, mais nada, e azeite ou óleo, ela tende a ficar... Mais saborosa. Muito mais gostosa, porque ela mantém o sabor nela. Lógico que ela... O sabor da carne, né? Solta também o sabor, que você tá vendo aí, ó. E o outro ajuda no sabor também, né, Edu? Ah, fica muito gostoso. Aqui a gente tem uma cebola, então a gente pode ir colocando todos os ingredientes pra fazer junto. Então a gente tem uma cebola, aí a gente pode colocar de um a dois dentinhos de alho, e pode colocar junto pra gente ir refogando aqui. Você falou do lagarto, o músculo também. Fica legal, eu acho que até pernil também, se alguém quiser fazer com carne de porco, fica bacana. Temos essa pergunta aqui, se dá pra rolar uma substituição por carne suína. Ah, sem dúvida. Essa vaca atolada. Não seria uma vaca atolada, seria um porquinho atolado. É, pernil atolado. Dá pra trocar? Dá pra trocar. Imaginando eu, atoladinho? Não, você que tá falando aqui, você tava aqui, e tava no computador e falou assim, eu falo que vai fazer vaca atolada, você fica aqui embaixo e aparece do lado, parece que é o Lucas atolado. O Lucas atolado. Mas pode fazer com a cursela de porco também, dá pra ver, porque é espetacular. A mesma receita. Essa é a tradicional, mas você pode inovar e fazer. Você acabou de colocar o que? O suco de limão, o suco de um limão. Então, uma, duas cebolas, dois dentinhos de alho, o suco de um limão. Aí, você pode colocar alho poró, que é uma delícia, fica gostoso. Fica muito bom. Aqui nós temos mais ou menos três colheres de sopa. E você coloca tudo junto pra fazer. Vamos dar uma flambada aqui. Recolhe a grua pra trás. Pega uma conchinha aí. Aqui a gente tem conhaque. Aliás, mandar um grande abraço ao Roberto Leonessa, que tá se recuperando no hospital. Ele teve Covid. Graças a Deus, tá se recuperando bem. Betão, um abraço pra você. E melhoras, tá? Aqui, ó. Não, não, não faz isso não, Lucas. Deixa aqui aquecer, pelo amor de Deus. O fogo nunca... Ó, aqui, faz por baixo. Pra segurança, você aquece aqui, ó. Nunca vem com o fogo por cima, que ele pode bater e voltar no seu rosto. Poxa, pegou ótima dica. É, dica de segurança daí, né? Ó, pegou já, não pegou? Pegou. Pegou? Pegou, não pegou? Pegou, pegou, pegou sim. Vamos dar uma flambada aqui, ó. Aí, ó. Fogo na panela, ó. Panela assim, ó. Bonita imagem. Ô, Werner, legal isso daqui pra fazer, hein, ó. Hum, deliciosa a receita. Você vai comer bem, Werner, hoje, ó. Aqui, ó. Dá uma flambadinha. Então, cebola, alho poró, o alho. Aí, a gente pode pôr conhaque. Na minha opinião, combina aqui vinho tinto, pra quem quer, porque é uma carne mais forte. Tá, fica bom. Quem quer fazer com vinho branco também, combina. Cachaça cai bem. Fica gostosa. Cachaça também cai bem. Aí, aqui, tomate. Então, podemos colocar tomate picado. Colocamos a cebola já. Aí, o líquido você vai dosar o quanto você coloca depois no final. Aí, pra temperar, a dica da Ilha da Madeira serve aqui, que é legal. É uma boa, hein? Peguei essa com você. O louro. O louro a gente tira aqui, ó. Aqui, três folhinhas de louro. Bastam, ó. Uma, duas, e três. Tem um tempero, Edu, que não é tão comum aqui no Sudeste, no Sudeste não, em São Paulo, pelo menos, de achar, que é a alfavaca. Alfavaca. E ela combina muito com vaca tolada. Alfavaca? Alfavaca. Perdão, quem é o cravo anisado? Ela parece um manjericão mais comprido e tem um gosto, uma parte mais anisada e outra mais que lembra o cravo. É uma delícia. Muito gostoso. Que interessante. Já tem um quilo de costela, tomate, alho, o louro que a gente colocou, cebola. Aí, a gente colocou, deu uma flambadinha, um pouquinho de conhaque. Aqui, a gente coloca molho inglês, mais ou menos três colheres das de sopa já bastam. Uma colher de sopa de cebolinha, uma colher de sopa caprichada de salsinha, Lucas. Cuidado, pessoal, com o sal. O sal a gente colocou no começo da carne, certo? Como a gente preparou. Isso aí. E a gente só colocou na carne. A gente coloca uma pitadinha de sal aqui. A mandioca, a gente pode colocar, mas só cuidado para não passar naquela quantidade que é o mais seguro para a gente preparar. Aqui, no caso, você cozinha a mandioca junto na pressão e a gente complementa aqui com um pouquinho de água. A mandioca com amido. Você está vendo aí as camadinhas dela? Ela vai soltar o amido e vai ficar prontinha junto com a carne. E vai trazer cremosidade. Vai trazer essa cremosidade para o molho. Aqui, você complementa quase até cobrir ela. Já basta. E aí, a gente tampa a pressão. Vê? Deixa a frigideira a poços aqui, ó. Está fechado aí. Deixa a frigideira a poços para a gente fazer a farofinha. A gente tem a vaca tolada aqui na panela aberta. Essa daqui a gente deixou cozinhando. Até para exemplificar, quem quiser fazer na panela aberta, Rê, pode, não tem problema. Vai pegando água que não sai. Demora mais, né? Mas fica... Olha que bacana. Mas fica gostoso também, né, Chef Edu? Ah, fica uma delícia. Tem gente que prefere fazer. A gente sempre dá aqui todas as opções para você. Tchau. Tchau.